Bom dia! Você que está nos acompanhando nesse programa Bom Dia com os Arautos, você quer ter realmente um bom dia? Fique conosco que eu vou lhe dar uma dica muito especial. Você que nos acompanha nesse programa Bom Dia com os Arautos, eu sou o Padre Mário Sérgio e nós queremos dar uma palavra de estímulo a todos e a cada um. Nós acordamos, começamos a nos movimentar e cumprimentamos os nossos parentes, amigos, onde nós estivermos desejando um bom dia. Bom dia, bom dia. Evidente que nós queremos que as pessoas tenham um bom dia, nós queremos também para nós um bom dia. Pararmos da ânimo, continuamos a afançar no dia a dia. Agora nós podemos nos perguntar, o que é realmente ter um bom dia? Será que ter um bom dia é um dia onde não teve preocupações? Onde nós não tivemos nenhuma contrariedade, adversidades? Sei lá quantas coisas acontecem no nosso dia. Será que foi um dia que tudo correu direitinho? Será que isso é ter um bom dia? Não. O verdadeiro bom dia é quando, apesar das dificuldades, nós não perdemos o ânimo. Nós continuamos, confiamos, os obstáculos são feitos para vencermos. Nós temos que vencer os obstáculos todos. E o melhor amigo de vencermos esses obstáculos e chegarmos no final do dia e agradecer esse dia que nós tivemos é indo para frente, não desanimando. Passando pelas dificuldades, todas as adversidades, mas sempre com ânimo. Porque o verdadeiro sentido de nosso bom dia é o ânimo. Por isso que dizia um teórico de guerra chamado Klaus Wittes, que o melhor meio de fazer com que o inimigo seja derrotado é fazer com que ele perca o ânimo de lutar. Ou seja, desânimo é a pior coisa que pode acontecer conosco. Por isso, com ânimo conseguimos tudo. Desanimado, estamos fracassados. Por isso que eu aconselho a todos. Querem ter sempre um bom dia? Peça a Nossa Senhora, peça a Deus, peça aos seus anjos protetores, sempre com alegria e com ânimo, para vencermos os obstáculos. E olhamos para trás e podemos agradecer. Realmente, hoje eu tive um bom dia. E é com esse intuito que eu vou deixar a bênção para todos e cada um. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações no sininho, para não perder nenhum vídeo do canal. Comente e compartilhe com seus amigos e familiares.